Todo mundo fala que nós vivíamos numa ditadura. Nós não vivíamos numa ditadura, nós vivíamos num militarismo vigiado. Assim como ele, várias pessoas acreditam no militarismo, fazendo parte de movimentos que defendem a volta dele no país, negando a existência de uma ditadura civil-militar na história do Brasil. Mas e você? Sabe se o Brasil viveu uma ditadura ou o que é uma? O Jota explica. Se você procurar no dicionário a palavra ditadura, você irá achar Substantivo feminino. Governo autoritário exercido por uma pessoa ou grupo de pessoas com supremacia do poder executivo e em que se suprimem ou restringem os direitos individuais. As ditaduras geralmente ocorrem após um golpe de Estado, quando um governo constitucionalmente legítimo é derrubado, podendo ser violento ou não. O conceito de ditadura é apenas um. O que pode mudar de um país para o outro é a identidade reivindicada por cada ditadura. Podendo ser socialista, comunista e anticomunista. Ainda não está claro? Aqui vão alguns exemplos de ditaduras ao redor do mundo. Em Cuba, na Revolução de 1959, após um golpe de Estado, foi imposta uma ditadura socialista por Fidel Castro. Na China, existe o Partido Comunista que vigora desde 1945 até hoje. Na Coreia do Norte, o poder é controlado pelo Partido Comunista e pelas Forças Armadas, em um regime extremamente fechado. Após o fim da Segunda Guerra, apoiados pelos Estados Unidos e guiados por um ideal de combate ao comunismo, surgiram vários governos ditatoriais na América Latina. No Chile, em 1973, sob o comando do general Augusto Pinochet e com o apoio do governo americano, Pinochet tomou o poder e deu início a um governo extremamente autoritário, empenhado em caçar e torturar comunistas e opositores. Marcado pela violência e censura, durou 26 anos. E no Brasil, em 1964, após um golpe de Estado, os militares tomaram a presidência, impondo um regime ditatorial civil-militar, usando o mesmo discurso anticomunista, mas restringindo a democracia através dos atos inconstitucionais. Vários direitos da população foram limitados, como o direito do voto, o que podia ou não ser publicado, visto o ouvido, e a população corria o risco de ser perseguida, torturada e até morta, caso tivesse uma opinião divergente do governo. Exatamente como corria no Brasil e nos países citados. E agora, você já sabe responder a pergunta? Nunca existiu na história do país um militarismo vigiado, mas se você quiser saber o que isso significa, você vai ter que perguntar para o Zezé. Legenda Adriana Zanotto